Música Saber como vai estar o clima durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro é fundamental para garantir a segurança do evento e também para ajudar os atletas a determinar o tipo de treinamento mais adequado antes das provas que acontecem ao ar livre. Dependendo das condições, algumas competições podem até ser canceladas, por exemplo, a da vela que só acontece se tiver vento. Para ajudar nesse monitoramento, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação comprou três boias de medição oceânicas. Duas delas vão ficar instaladas aqui na Baía de Guanabara e uma em Copacabana. As boias vão medir a altura e direção das ondas, a velocidade das correntezas, temperatura e salinidade das águas. Essas informações vão ser analisadas por supercomputadores e por dez órgãos meteorológicos diferentes que são coordenados pela APO, a Autoridade Pública Olímpica. Mais informações sobre a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro nas redes sociais da TVNBR e da Voz do Brasil. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.